Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo Facebook e também pelo canal 10.1, agora olha só, eu tenho uma novidade para você, nós vamos falar agora da maior rede mundial de lojas de peças e equipamentos de refrigeração e ar-condicionado, uma empresa do grupo Mideia Carre, a Totaline, que está presente em vários países com mais de 600 lojas meu povo e representantes, na Totaline você conta com uma linha inteira de materiais para instalação com peças originais das marcas Mideia Carre, Toshiba, Spring e Confi, atendimento especializado, nada disso mais que atendimento, consultoria especializada e uma equipe pronta e apta para lhe oferecer a melhor consultoria em climatização, como é a maior rede do Brasil, na Totaline você encontra as melhores soluções e produtos em qualquer uma de nossas lojas, mais de 100 lojas só aqui no Brasil e sempre tem uma perto de você, tradição no mercado, garantia de confiança e suporte total da única rede do segmento com mais de 26 anos de atuação no mercado, comprar na Totaline é mais segurança para você, confira nossos produtos, uma linha completa de soluções em climatização de ambientes, linha completa de condicionadores de ar com capacidades que vão de 9 a 80 mil BTUs em vários modelos, sua escolha, aqui você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico, uma linha completa de eletrodomésticos e embutima Mideia, tecnologia e modernidade para a sua cozinha, porno elétrico, porno microondas, cooktops a gás e elétrico e coifas com fino acabamento e design diferenciado, além de toda a linha de refrigeração para você revendedor e instalador, ferramentas materiais para instalação de ar condicionado, peças de reposição, gás refrigerante e câmaras frigoríficas, uma loja completa aguardando a sua visita. É isso aí meu povo, já estamos de volta, me pegou parado, quero mandar um abraço para Camila Andrade de Petrópolis, beijo Camila e também um forte abraço para o seu filhinho também, tá bom? Então vamos chamar para a próxima matéria. Um jovem foi preso na zona leste da capital, segundo a polícia, ele marcava encontros com os homens homossexuais, exatamente, homossexuais, ele marcava, não sou eu, os assaltos, os assaltavam mais de 30 pessoas, foram vítimas, o dinheiro do assalto era utilizado, sabe para quem meus amigos? Para viagens ostentadas nas redes, que ele não escondia, que ele não escondia de divulgar nas redes sociais. Coloca aqui, com a meixa a piama. Lucas Machado da Silva, de 20 anos, foi preso neste domingo em um shopping da zona norte de Manaus. A polícia chegou até o suspeito depois que várias pessoas procuraram a delegacia para fazer boletins de ocorrências contra ele. O jovem já era investigado há pelo menos um ano. Ele entrava em um aplicativo de relacionamento específico para homossexuais e marcava encontro com as vítimas para possíveis relações. Segundo informações da polícia, era aqui no Campo do Bahia, no bairro São José, que Lucas marcava para encontrar os homossexuais. Daqui, eles seguiam para o kitnet do suspeito que fica próximo. No local, mais dois menores aguardavam. Era quando o trio ameaçava e roubava as vítimas. Antes de iniciar qualquer tipo de relação ou de prazer entre eles, eles anunciavam assalto, exigiam uma quantia das vítimas. Teve, inclusive, uma das vítimas que, inclusive, foi até um caixa eletrônico sacar dinheiro. Outras vítimas, o pouco que ela tinha, tudo era levado, celular, joias, pertences, relógios, até mesmo... Teve uma das vítimas que chegou a ficar totalmente nua. A vítima acreditando que a ação teria cessado, não. Foi que começou um momento de tortura. Os dois comparsas de Lucas já foram identificados pela polícia. Eles são menores de idade e, por isso, foram encaminhados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. O suspeito usava o dinheiro das vítimas para ostentar e fazer viagens que eram publicadas em redes sociais. Ele ia para o estado de Goiás, ele ia para o estado de São Paulo, aproveitar e desfrutar de tudo isso que ele cometia. Na delegacia, o suspeito confessou o crime e se diz arrependido. Eu sei que eu fiz elas sofrerem, eu fiz elas chorarem, eu bati, mas como todo mundo merece uma segunda chance, né? Lucas foi indiciado por roubo majorado e encaminhado para um presídio da capital. Cara, eu também me emocionei. Estou emocionado com o arrependimento dele. Cara, quem vê assim, poxa, Valdir, ele realmente se arrependeu. Se ele tivesse se arrependido, ele teria se arrependido do primeiro crime, do segundo. E não foi só um, nem dois, nem três, nem quatro, nem cinco. Foram mais de dez. Só de vítimas que apareceram. Agora ele aparecendo aqui na mira, vai aparecer mais vítimas ou não? Não vai? Não, mais vítimas acusando ele. Quero saber se vai ou não. Porra, até que enfim. É uma porrada. Então, peço o seguinte, vocês também que foram vítimas desse vagabundo aí, tá? Fiquem atentos, vá lá até a delegacia. Se ele já baixou, tudo bem, não tem problema ele ir para o presídio. Mas você faz lá a sua acusação, faz lá a sua denúncia contra ele. Quanto mais denúncia, mais tempo ele vai ficar atrás das grades. Pelo menos isso é o que a gente espera. Pelo menos o que a gente espera. Luiz, chega aqui, Luiz. Eu tenho dificuldade, não, tu não, fica aí mesmo. Tu fica aí. Eu tenho dificuldade de arrumar namorada, quando eu não tinha. Eu já tenho tempo. É. Agora, pessoalmente já é difícil. Agora você se deixar levar pela internet, vamos lá, meu amigo. Ao lado, o lado obscuro que tem em redes sociais. Não vamos deixar se levar por qualquer frase lá no Facebook, no Instagram. Tem uma porrada mais de sites aí que o Valdir sabe mal o Facebook. E o Instagram também, que agora eu fui obrigado a construir, a criar por causa daqui da emissora. Quando você me chamar lá que eu for com alguma gracinha, não leve em consideração porque não é o Valdir. Vai ser alguém utilizando aí das minhas redes sociais. Que aqui o Luiz tem a minha senha, tá? Se o Luiz mandar um beijo lá nas redes sociais, não foi o Valdir. Porque ele também tem acesso lá o meu Facebook e o meu Instagram. Então, alguma vez eu chamei a atenção de uma menina aqui, ela mandando um beijo, querendo sair comigo. Eu falei, mas por quê? Não, é porque ontem tu falou isso, isso pra mim. Eu falei, não. Aí foi quando eu te perguntei. Foi quando eu te perguntei. Luiz, tu acessou... Toma conta aí, que tá me ouvindo. Rapaz, tá estreito, hein? Cuidado, que a mulher do Valdir é brava. Com o olhar, ela te fuzila. Vizia. Vizia, varoas! Olha só, meu povo. Olha só, minha gente. Três irmãos foram presos ontem em posse de drogas e uma arma de fogo, isso lá em Coari, minha gente, no interior do Amazonas. Os detalhes desse caso, você vai acompanhar com o repórter Valdir Adriano, que também deixa pra lá. Valdir Adriano, na mira. É isso mesmo, a prisão dos três irmãos aconteceu na manhã desta segunda-feira. Era por volta das 10h45, quando policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar de Coari conseguiram deter os três em posse de diversas porções de entorpecentes e também de uma arma de fogo. Na realidade, eles estavam em posse de uma espingarda calibre 16. Também foram apreendidos com os irmãos balanças de precisão e também munições .45. Toda a materialidade e os três irmãos, identificados como Ronald, Reginaldo e também a Andria, foram levados até a 10ª Delegacia Interativa de Polícia, onde foi lavrado flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico e também por porte legal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que é permitido utilizar a espingarda no interior, como no caso de Coari, que fica a 363 quilômetros em linha reta aqui da capital. Agora, os três irmãos vão ficar à disposição da Justiça. Eu espero que só fique à disposição da Justiça, não. Espero que desçam logo para o presídio. Minha gente, as denúncias sobre Coari, que Coari é uma cidade violenta, isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Eu sou de Tefé. Muita gente sai de Tefé para prestar vestibular e ainda ir, fazer a faculdade em Coari, que é onde tem a Universidade Federal do Amazonas. Só que muita gente que sai de Tefé para estudar em Coari, em uma semana de cidade, já manda uma mensagem, eu liga para o pai dizendo que foi assaltado. Porque Coari é uma cidade violenta, meus. Coari é uma cidade violenta, né? Que é onde a criminalidade tem tomado conta. É necessário um trabalho diferenciado. A gente sabe que o efetivo é pequeno nos interiores do Amazonas, mas há necessidade de uma operação mais trabalhada, mais intensa no município de Coari. É necessário. Entendeu? Como é necessário Tefé, como é necessário dos outros municípios. Mas a Secretaria de Segurança Pública tem que pegar... Isso aqui é um conselho, não estou... Eu só estou dando uma dica aqui. Luiz, dando uma dica aqui. É necessário fazer um balanço de ver quantos crimes são realizados na cidade de Coari. E daí você tira. Há uma necessidade maior de ter um trabalho naquela cidade? Se as estatísticas mostrarem que sim, aí já é com a Secretaria de Segurança Pública. Mas que a população denuncia, que a população está passando por dias de caos no município de Coari, isso não é de hoje. Então é necessário esse trabalho. Olha só, vamos ao vivo à Delegacia de Roubos e Furtos, onde os investigadores prenderam um homem acusado de aplicar. Minha gente, um golpe de 80 mil reais. Gabriela Moreno vai trazer esses detalhes aí pra gente. Ao vivo! É isso mesmo, Luiz. Olha só, a gente está aqui na Delegacia de Furtos e Roubos, onde a polícia vai apresentar esse ex-telionatário por aplicar vários golpes em várias vítimas aqui na cidade de Manaus. Ele teria aplicado aí um golpe em outubro do ano passado com mais de 80 mil reais. ele teria tentado ali vender um terreno e também a construção de uma casa. Os detalhes a gente vai trazer no programa agora, que é daqui a pouco. Eu volto com vocês. Então, meu povo, você acompanha com mais detalhes essa coletiva aí com a Gabriela Moreno, já já no programa agora, que é com a deusa da comunidade aí, a Marcela Esmarra. Minha gente, olha só. Então, gente, Facebook? Vamos para o Facebook? Vamos para o Facebook. Minha gente, o programa é ao vivo. Eu posso estar aqui, eu posso estar aqui, eu posso estar ali, entendeu? É no Facebook. Vamos lá, traz o Facebook pra mim, minha diretora. Olha só. Belfort Gold Star. Bom dia, Anamira. Quebrou tudo, Valdir. Arrocha com esses vagabundos. Olha aí, Valdir. Esse daí é elogio pra ti, ó. Mandem um beijo para o meu filho, Gabriel. Marta Martins. Um grande, grande beijo, Gabriel. Anderson Matos. Bom dia, Luiz. Bom dia, Anderson. Bete Martins Alencar, Antônia Sarmento, Jeanne Bentes, Tatiana Guimarães. Bom dia, Luiz. Ei, Tomé, José. Muito bom dia, meu povo. Dona Antônia, a senhora vai fazer o seguinte. A senhora vai entrar no WhatsApp, entendeu? E vai fazer a sua denúncia, porque o programa é nosso, mas é principalmente seu. Olha só, o WhatsApp tá na tela também? Cadê? Tá na tela? Tá aqui na tela. Dona Antônia, a senhora pode fazer a sua denúncia, mandar pra cá, pra esse número. E olha só. Vou pro intervalo. O programa tá acabado. Meu ráco tá acabado. Tenrai meiiiiai, Technology. Dane humanidade. Tadnkay. Tadnkay. Tadney Tadnay